E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e essa é a minha camisa azul E sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trajo pra vocês um react a um vídeo do Relonge Esquisito Pra quem não conhece, esse canal é uma parceria comigo, né? O Lee e o Lee, eles são meus parceiros aí e tudo mais E eu vou fazer um vídeo reagindo aqui a vida de Vomax, Histórias de Band 10 É o vídeo 1, né? O primeiro episódio dessa série Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, play Acessando o banco de dados da Estranet, conectando o servidor dos encanadores Aqui, andando agora Do planeta Galvan Prime, afiliados aos encanadores O blog de trabalho O pessoalmente contratados para suporte técnico no Munch Rochmo Obcecados por sorvetes Blukik e Driba Sejam bem-vindos Driba, o problema era mesmo nos circuitos internos Não era não, Blukik, era na fonte da alimentação Para com isso, Driba, foi nos circuitos Não, na fonte Nos circuitos Fonte Diagnóstico realizado Caralho Do manual do operador Problemas identificados O botão de ligar não foi pressionado Mano, era só isso? Quase! Caralho No que podemos ajudar? Ô mini computador Driba e eu gostaríamos de lembrar os velhos tempos Hum, nós estávamos rindo Queremos conhecer a história do Magistrado Tennyson Vai ser uma viagem incrível Blukik e Driba vão conhecer o Max Tennyson Acessando o banco de dados Onde é que vocês estão lá? Blukik e Driba vão a... Cara, escutei Vai começar Que mazo, né, cara? Que mazo, essa ediçãozinha deles Eles devem ter pimado Olha essa intro, cara Olha essa intro Maxwell Max Tennyson O alicate e magistrado É neto de Ben Filho de Bill Tennyson E Ashley Etheridge Irmão de Vera e Gordon Tennyson E nascido em 1945 Nos verões de sua infância Max se dirigia à fazenda do tio Jedediah Onde tinha trabalho Embora inicialmente com medo de altura Ele uma vez subiu no topo de uma caixa de água E o perdeu Na década de 60 Entre os 15 e 18 anos Max foi um aviador E em seu treinamento militar Tirava sempre notas altas Além de tirar total de 30 Era o Brasil daquela época O curso de treinamento de combate de elite Foi quando a gente conheceu ele É, é Não precisa ver com o Fala aí Max encontrou um OVNI Apesar de obrigado pelo Coronel Hozon a destruí-lo Max recuou e foi criticado por Hozon dentro Isso é muito engraçado O que é esse Blue Kick e Driba? Já havia pego os aliens dentro do OVNI Blue Kick e Driba Dois galvanianos Muito bonitos E inteligentes Como você é ser isso? Max pegava a dissecação dos dois E foi até o banheiro lavar o rosto Onde encontrou ambos na privada Passando a confiança a eles Tennyson pôde os carregar em sua camisa E fugir para ajudá-los Max se une a Blue Kick e Driba Para deter B-U-R-G-I-T Burjit E Max lamentou que eles estariam agora presos na terra Anos mais tarde Apesar da má postura e ética Max foi indicado como astronauta E o futuro primeiro homem a pisar na lua Esse é o primeiro homem na lua nas pendais Um dever diferente me chamou É um dever muito importante Muito bom ficarmos na terra Aqui tem senhor sorvete Ao ser ordenado a ser transferido até Langley Field Na Virgínia Para receber treinamento da NASA Max foi comemorar em um bar Onde conheceu a Inglaterra Verdona Afugentados por uma espécie de robô Max descobriu que se tratava de uma raça alienígena Chamada Synthroid E que Verdona vinha de outro planeta De lutar e presenciando a levada de Verdona A nave do robô Max viu o magistrado Labrid ser abatido E pegou sua pistola de energia Encontrando a fonte de abastecimento do Synthroid E atirando na esfera de força Com a nave explodindo Ele e Verdona fugiram Enquanto levavam Labrid junto Após fugir da nave Que se pôs a explodir Max elogiou a forma real Recém retornada de Verdona Uma Anodita E negou uma erva até Anodin Pelo desejo de pisar na lua E aí nasce um belo amor Mas tenho planos Eu vou ser o primeiro homem Quase eu vou Max O Grau Mestre Labrid foi motivação Tudo para o Max Quanto para o bem Voltar na ativa Ele foi o melhor Max teria sido o primeiro homem na lua F pelo Labrid Mas ele iniciou o programa Antes da missão Apolo Em suas próprias palavras Max disse que apenas Deu o seu passo pela humanidade De outras maneiras Mais tarde É revelado que Max frases Foi para o espaço Mas não com a NASA Max foi a lua três vezes E ficou em uma base secreta De encanador Ah então foi pra lua Doutor Tio Mas ainda não perdi o jeito Max iniciou seu programa De treinamento astronauta Pela NASA Mas foi contratado Aos encanadores Pela indicação De Grão Mestre Labrid Que havia retornado Mesmo durante um tempo adiante O relacionamento De Max e Verdona Perdurou por anos Durante a estadia de Tennyson Na organização Não só com ela né Que o Max casou várias vezes Que romântico Não é não Driba Ela foi embora É sim Blue Kick Um amor entre espécies Como que isso pode ser romântico Driba Max nesse meio tempo Teve uma amante E como é que você sabe disso Blue Kick Vai me contar uma vez Pedi pra ele me contar Uma das coisas mais nojentas Que ele tinha visto Durante seu período No enganador Max criou um dominador Intergaláctico Quimiriano Chamado Vilgax Um parceiro chamado Phil Billings E uma amante Chamada Shilene Quando Shilene O traidor Quando o Shilene Converseu a Max A chance de ir com ela Atrás de uma nova arma De DNA no universo Ele recusou Antes de derrotar Vilgax E a beijou Na despedida Para impedir Vilgax De destruir uma cidade Terráquea Verdona porna Com uma rede de gosma Em um míssil Que se dirigiu A sua própria nave E explodiu junto Do alienígena Max criou várias vezes No final dos anos 60 Início dos anos 70 Outra missão de destaque Foi quando Devin Levin Um encanador Parceiro do veterano Max E o pai de Kevin Levin Estavam tentando Fugir do criminoso Ragnarok Mas isso aí Devin voltou Para salvar Max Na explosão De energia de raiva Protosserva Dando a Max A oportunidade De colocar suas mãos No projetor de nulidade E colocar Ragnarok No nulificador Devin morreu Nos braços de Max Seu último pedido Foi para Max Dar a sua esposa E filho Uma mensagem Dizendo que ele Os amava Após 28 anos Na tropa encanadora Max se retirou No final dos 50 anos Mas o Proctor Cervantes Implantou essa memória Na cabeça do magistrado Tennyson Não implantou não Não O magistrado sentiu muito Com toda aquela revelação Cervantes aproveitou a oportunidade Para manipular todo mundo Não é hipótese Que maternista Não tem como simplesmente Escrever toda boa história Essa história é tão confusa É mesmo Isso eu concordo E é com mais um clássico Na qual Ben descobre O Omnitrix Ben usa o relógio Para se tornar o protetor Da terra Ben 10 Max ajuda seu neto A lutar contra bandidos E alienígenas E o ensina a usar o relógio Com responsabilidade Depois de muitas aventuras Cinco anos depois Maxwell monta um esgaste E vai atrás do líder soberano Sem outra escura E aí começa o força alienígena E aí começa o força alienígena Que irá vaporizar tudo Num raio de 500 km Enquanto o Gwen projeta Um escudo para ela Deixa essa cena Tu é Max detona sua bomba A equipe é deixada Na cratera Onde ficava a cidade E Max desapareceu Tu não pensou que ele morreu Mas Promete a terminar O que seu avô começou Mais tarde O grupo se reencontra com Max Que em segredo Liderava um grupo O Alicate Para derrotar O Doutor Animal Max é o retorno No caso Não é que era Que se chamava E continua a ajudar Na formação dos novos encanadores Com a identidade De Benjamin revelada Max trabalha Protegendo a sua família Esprimacia né E recuperações Galvan Prime Grandes aventuras E principalmente Com o ser espiritivo Maxwell Max Tennyson Continua a ser A peça principal Para ensinar Ben A ser o grande herói Que é hoje Maxwell sempre será O melhor encanador Líder E avô do Omo Universo Obrigado O Max Muito bom viu Muito bom mesmo Que lindo Quantas lembranças Ele é nosso herói Só não o mais inteligente Esse sou eu Somos profissionais treinados A gente sabia o que fazia Só não o mais que eu Driba Não é não Para com isso Para com isso Driba Mas peraí Aqui que faz para ver de novo Não é não É só botar desligar Já era Mano muito bom Muito bom Muito bom O dublagem Que eu sou exato No bloguei Driba Impecável cara Muito bom E é isso Comenta se você gostou Comenta se você quer mais reacts Dessa série do Relógio Esquisito E deixa aquele like Se inscreve no canal Ative o sininho Falou E tchau Eu sou capaz Fui assumido por bem E também por vulgar Eu posso ir rastejando Voando pela cidade Se não vou me levantar E não cumprir a gravidade Me mexendo Prendendo Do meado de Cosma Me pegou na luta Que se tua